Mais um homicídio que aconteceu na noite dessa segunda-feira, por volta das oito e meia da noite. A vítima era Mauro Zan, mais conhecido como Nogueira. Pra falar com a gente sobre o caso, tá aqui o delegado Ederson. Delegado, conta pra gente, né, como que foi que vocês foram acionados até o local. É, nós tivemos uma informação desse homicídio, a equipe compareceu no local, constatou que a vítima tinha vindo a óbito em razão de ferimentos por projeto de arma de fogo. A princípio teria sido atingido por três disparos, né, mas no local nós não conseguimos maiores informações sobre as circunstâncias do episódio. Nenhuma pessoa se apresentou como testemunha presencial do fato, né, nós só tivemos aí informações por ouvir dizer de que a vítima estaria num bar nas proximidades e no momento em que teria se dirigido até seu veículo, certamente pra deixar o local, teria sido acompanhado por um outro indivíduo que teria então efetuado esses disparos, em seguida teria fugido, adentrando em um veículo que estaria guardando na esquina do lado de baixo. Essa foi a informação preliminar que foi repassada e que agora vai depender da investigação pra se determinar. Até o momento não se tem notícia sobre a motivação desse crime. Já se sabe alguma coisa, né, do autor que fez isso com o Nogueira? Não, as informações até o momento, né, ainda a investigação tá na fase preliminar ainda, né, não igual como eu já afirmei, né, ainda não temos nenhuma informação a respeito dessa autoria. Delegado, já se sabe com quantos disparos, né, que ele foi atingido? A princípio, o que se constatou no local, ele teria sido atingido por três projetos de arma de fogo, mas a confirmação disso vai depender do exame médico legal.